olá galera mais um videozinho aí do Laneige Essences servidor rubi vamos aí agora com mais um o pizinho vamos fazer aqui uma transcendência consegui aqui umas lampzinha para poder ver se a gente consegue acabar de pegar o level 83 vamos para lá então estamos aqui de tanque chile templar o Dark Elf preto vamos lá vamos pegar aqui os bofins do clã né os bofins do clã a gente tem que pegar aqui faz aproveitar para fazer um da noite Zinho para o clã aqui para poder para que quanto mais forte ele fica nós também fica aí aí agora nós vamos fazer isso aqui agora nós vamos pegar aqui o vizinho o npc ativar aqui para bater opa isso vamos tirar essa skill vamos tirar essa skill essa skill essa skill essa skill e deixar só o trovão o Máximo o Máximo Light Strike e o julgamento e quando você conversa com o npc ali ele se transforma no ar de skill diário e aí você deixa aí e normalmente eu tô deixando em curma raid aproveito o device que dá 50% de XP lá e mais SP e deixou lá a gente tá formando lá em em área lá em away com ela dizendo que até esse que tá aqui agora que eu coloquei acabou que tava é de lá vendo 50 de XP e durante cinco minutos vai renovar enquanto tiver a gente vai ver na área do device lá estamos aqui com o que 44% ponto 2 2.119 de XP vamos ficar nas lápis aqui mais que lá então 183 Magic Lamp vou esperar juntar as 300 que eu gosto de queimar as lápis de 2020 que a chance de sair as as lápis vermelha que dá mais XP é maior é muito maior do que você abrir 300 de uma vez isso é um conselho que eu dou sempre abre de 2020 e se for possível juntas 300 e abre de 2020 que isso aí garantido de quatro para cinco e provavelmente vai sair das vermelhas e eu pegar aqui a caixinha que ontem eu não abri foi mais um tiquitijinho para pegar só shots eu tô fazendo esse vídeo não tô editando sair daqui do jeito que tá tô mandando pra lá ontem eu coloquei um vídeozinho lá ficou com áudio de baixo vamos ver se melhora o áudio se não eu vou ter que melhorar fazer alguma coisa para melhorar tô aprendendo ainda mexendo com essas coisas então eu vou ter que melhorar fazer alguma coisa para melhorar aí depois tem que aprender mexer mexer com a edição dos vídeos mas a gente vai colocando aqui aos pouquinhos e vai fazendo espero que vocês gostem entendem né e vai indo então então eu vou voltar a falar de novo tô usando o night meire heavy né porque ele me dá o reflect de 5% de damage que eu levo uma coisa boa né além do pé ataque né que vocês estão vendo aqui o peito é o ice mais crystal tá tudo mais 3 ainda a night meire light porque ela dá absorção de damage virar hp para mim mais 2% e eu uso também na bota que também dá isso aí dá 400% desculpa 400% é 4% e eu gasto menos hp pot e eu gasto menos adena para comprar ele e eu esqueci também de dar uma dica que quando vocês forem fazer aqui a a a a transcendência vocês tentarem critar o cyrus eu entrei e esqueci disso é bom andar aqui tentar dar uma fritazinho nele quando ele clita ele não há isso que dá esse brilhinho que deu aqui agora ele não gasta ele não gasta e você fica com ele de boa aqui durante uma horinha ou duas não sei lembra mas eu vou ver acho que se você pode fazer isso 3 a 4 vezes eu acho que para cada isso acho que 4 horas que ele fica depois eu vou confirmar para mim falar para vocês isso você vê que o meu hp não desce né essa brincadeira toda nesse monte de mop que vem aí né eu deveria colocar uns gostezinhos aqui de h de defesa e ataque mas não vale a pena porque tá normal olha o pote nem mexe lá um monte de móveis em cima de mim e o pote nem mal bloco ali tá vendo lá os blocos bloco 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 bloquei muito e recupera o hp demais batendo neles também por causa disso da hp regen da bota e da louva a night man o patrón que excelente o distanque usa só a bota e usa louva majestic para poder bater rápido e recuperar na velocidade mas eu preferi dessa maneira porque o gol eu tô usando o bote né para que é o eu consigo fazer é o critical da margem mais alto do que a espada a espada da critical hat e o bote da critical da margem então para mim quando sai o critical da margem recupero mais hp em cima daquele 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 dano os 4% em cima daquele dano que eu dou e aproveitar que já encheu aqui o kraft ponte o kraft ponte aqui gente quando ele enche você vê que tem um zinho nele aqui você pode tentar roletar alguma coisa aqui daqui já foi me roletar mas eu não tô querendo gastar adena com coisa que eu já tenho que eu já tenho que tem bastante é o espírito óleo também tem bastante isso aqui tem bastante hp tem bastante forte então vamos roletar aqui para ver o que vai sair uma armadura c uma samurai long selada b calça b blue wolf valeu vou tentar rolar vamos ver o que dá é é saiu a armadura c não tem problema eu devo ter um bocado de lixo aqui também vamos colocar aqui para poder encher esse aqui você usa muito para poder encher aqui os poder rodar de novo é o que eu faço só uso isso para isso tem gente que usa para craftar mas eu não gosto muito aí você me perguntar se valeu a pena vamos saber agora peraí é aquilo era de arma né arma armadura c mais então vamos ver que que eu pego mais aqui que vai me ajudar aqui no randocraft deixa eu ver aqui na defesa a a desculpa ela sair assim tem que ver que vai ser me ajudar aqui que eu vou ter que precisar de uma armadura e nossa essa aqui não 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 olha se sair uma full plate mais cinco para mim era bom vou tentar uma full plate mais cinco essa aí já coloca o c a 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